Fala galera, como é que vocês estão? Hoje a gente vai jogar Stumble Guys, galera, e uma nova atualização, hein? E dessa vez eu não vou sozinho, galera, eu vou com meu pai, como de sempre. Fala aí, pai. E aí, galera, beleza? Aqui é o pai do Udo, que vai ganhar hoje todas. Ah, eu tô vendo aquela de esqueleto que eu ganhei? Hum, não sei. Ok, então já vamos criar uma sala, galera. Convido o pai. O pai tá jogando. O pai tá entrando. E vamos. Cara braba, feliz, braba, feliz, braba, feliz, braba. Primeiro mapa. Bom, foi rápido. Não foi aquele que demorou 300 mil anos. Uma vitória do pai. Já aqui, ó. Ah, piscina. Nossa, eu tava até agora deitado. Oh. Vou passar todo mundo. Passei já. Ah. Passei no meio. Partido do Neymar. Ah. Tem tempo pra chegar agora? Sim. Corre, galera. Tem que ir. Corre. Passei. Também passei. Nem o tempo acabou. Nossa, galera. Agora, demorava agora, mas agora tá mais ligeiro o negócio de tempo. Nossa, o problema não é. Hum. Viu ali que legal o teu caminho. Ah, esse aí eu sou o mestre. Mestre de perdi. Preparo. Bora, tijolada. Galera, vou te mostrar meu skate de barriga. Ó. Ui. Vai tá vivo, galera, ainda. Skate. Skate, maneiro. Não consegui mostrar. Ó. Skate. Skate. Galera, o pai tá indo bem, pai. Consegui, galera. Não. Vai, destraia alguém aí. Morri, galera. Olha, qualifiquei, mas eu ia... Eu também. Tu já tava caindo e qualificou. Sim, tô vivo aqui. Que cagada, galera. Eu tava caindo e me qualifiquei. Essa eu sou o mestre. Já vou ganhar de primeira, galera. Quer ver? Quer ver? Deixa eu botar as bombas aqui, ó. Tô nem aí com essas bombas. Hum, aquele cara chafado. Tô nem aí. Explode essas bombas, galera. Ó. Vai tá dificultando mais. Nossa, aquele esqueleto, galera. Agora que eu percebi. Deixa eu botar as bombas. Oh, my God. Oh, my God. Vou lançar aqui, ó. O que será que vai acontecer com ele? O que será que vai acontecer com ele? Pau, pau. Não. Olha que barulho de verde. Ai, vai explorar aqui perto. Nossa, eu acho que eu vou montar a guia aqui, pai. Ah, nós estamos bem arrumados aqui, né? Vamos pular pra onde? Não tem onde pular. Já sei. Eu vou fazer um negócio de escala. Consegui. Tô vivo, galera. Tô vivo. Nossa, se caiu um tubarãozinho aqui em mim, já era. Olha ali. Vai, derruba ele lá. Não, não. Sai de fora. Sai. Não. Ali. Quase caí. Bah. Olha ali, tem um quadradinho só. Nossa, nossa. Como é que eu faço a mesma, galera? Falei que o pai ia ganhar essa rodada. Não, mas na primeira, galera. Nossa, galera, eu peguei com o cão. Que cagada. Aqui, ó. Um gaúcho. Ah, não. Não é um gaúcho. Aqui é um esqueleto. Esqueleto. Um esqueleto. Um esqueleto gaúcho. Nossa, eu fui no lado da... Oxi. Oxi. Ai. Nunca vai pra... Galera, acho que é melhor não cair mais embaixo da bora. Eu já fui atravesseir o chão de novo. Que nem o outro jeito. Complicado aqui. Nossa, eu tô em uma lascada aqui. Ah. Homem trouxe a cerveja. Ih, acho que eu tô lá no fio. Tô muito pra trás, hein. Eu não tô. Passei, passei. Ih, galera, acho que o pai não passou. Ih, não. Não. Nossa, fiquei muito pra trás nessa. Eu não. Opa. Eu não. Eu não consegui passar. No último segundo. Tô brincando. Fiquei em sétimo lugar, galera. Ah. Meu peitinho. Ah, esse dia. Tá bom. Madeira. Nananá. Nossa. Vou passar pelo meio, galera. Cuidado, tem um descendo agora ali do outro lado. Outro. Ah. Escapou, cara. Um cara me empurrou, eu pulei, galera. Tô vivo ainda. Será que eu tô certo? Que eu vou ganhar, né? É só... Ah, eu acho que eu vou ganhar. Eu acho, né? Ah. Começou bem, já. Fizendo cagado. Levanta. Aquele coelho lá é o que tá liderando. Não mais. Quem será que vai ganhar, gente? O do ou o coelho, maluco? Ah, tomou uma porrada. Olha lá. A gente... O coelho assumiu a liderança. Ele caiu, ele caiu. Vai, vai que ele caiu. Vai que ele caiu. Ah, que roubado ali, meu. Nada a ver. Muito roubado foi ali. Ah, foi boa. Ai, galera. Tá um a um. Cara. Que bem-vindo. Ah. Você quer sair de novo? Não. Eu saí de novo, porque não jogou ainda. Eu saí. Eu saí de novo, porque a gente tá bom, então? Sou o Hulk. Passei, Otário. Ou não? Tô em primeiro lugar. Não vou conseguir. Ah, nossa. Acho que eu não vou conseguir ganhar essa aí, cara. Muita gente passou. Essa não. Eu vou passar, cara. Tem que ter uma galera cair aqui agora. Ali, tá caindo a galera mesmo. Deixa eu não rotear agora na bola. Ah, não. Não. Vai, vai. Vai. Joguei, galera. Ah, vai. Ah, tô ganhando. Nossa. O que será que ele vai aprontar? Oh, oh, oh. Oh. Nossa, que tonto. Yeah. Foi boa essa, galera. Foi muito boa. Muito boa. Essa. Oh, esse sobou. Ah, esse aí. Aqui vai ter a cagada. Olha, galera. Eu já... Eu tô aqui. Sou o cara que eu já vou... Lá na frente. Agora não encostar. Eu sei que não... Né? Super puu. Não, Cristiano. Cristiano. Ei! Ele é mojo como freio. Ganhei. Quem será que vai ganhar essa rodada, galera? Eu vou ganhar? Eu acho que sou eu, hein? Que não será de corrida. Imaginaria que não será de corrida. Olha a pera, né? Ui! Nossa, onde tem primeiro aqui, galera? Nossa, olha a galera te matando. Tem um aí. Só tem... Ah! Ah! Ah, vou derrubar tudo aqui, Cristiano. Ih, hi, hi. Ih, só tem aí, tu, pai. É, onde é que tu tá? Tá em cima ainda? Não, tô aqui embaixo. Tô preparando um negócio pretinho aqui. Olha, galera. Tô preparando uma trolley pro papai. Olha. Nossa, eu quase caí, galera. O prato tá aqui ou sem vergonha também? Ih, hi. O povo tá ratiando aí, hein? Ah, que morra! Não, cara! Não! Não cai! Respira fundo. Não, não. 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 Nossa! Atravacei! Nossa! Nossa! Perdi, galera! Paguei-o! Nossa, a gente paguei a faxinha! Dá, beleza? Dá! Aí é complicado! Não pode carbonar o álcool pra chame mais atento pela mão! Madeira! Madeira! Ih, cachorro-quente! Quase morri! Sai! Nossa! Nossa! Meu Deus! Nossa! 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 Já perdi! Perdi feio, galera! Cadê o pai? Nossa! Nossa! Já morri, galera! Perdi muito feio! Roubou pro cara bastante! Esses amarelos! Ai, já perdi! E aí o pai não ganhou! E o pai não ganha... Olha ali o soldadinho ali, que legal! Soldadinho? Aonde? Aonde o soldadinho? Soldadinho! 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 Soldadinho de plástico! Ah, sim! Olha lá! É um soldado! Bazuca! O que que eu tô controlando uma... Não! Que eu tô vendo uma va... Uma vaquinha! Gente! Eu não consigo mudar! Gente! Tá bugado! Vai assistir o pai, galera! Que era... Era o pai, tá ali, ó! Aqui! Sai! Ah, que isso! Vai, galera! Que outro jogador ganha daí! Vou fazer mais uma aí! Que jogador ganha, né? Que pai ganha daí! Acabou o vídeo! Nossa! Essa complicou pro papai, galera! Essa complicou mesmo! Sai! O pai ferrando lá e todo mundo... Ai, boa, rapaz! Nossa, a galera... O papai deu bastante! Rateou! Agora caindo, galera, com o pessoal lá! Só que eles dão conta que eu tenho muita habilidade! Ah, eu sei! Olha aí, ó! Ah! Olha aí, ó! Não! Mas tem outro lá na frente que eu vi! Tem um? Acho que sim! Não, acho que eu tô em primeiro, cara! Tá em primeiro, pior! Não! O pai é mestre! Sai! Sai! Ah! Não! Não! Ali! Ah! 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 Galera, esse é o vídeo, então! Veja na próxima! Tchau!